o histórico da empresa desde o ano 2014. E um indicador que é legal é a conversão de vida em caixa. Nos últimos oito anos, a empresa tem tido uma conversão de caixa positiva, ou diria negativa, só em dois anos, que foram 17 e 20. 20, eu imagino que foi o problema de todo mundo, então nem adianta falar nada. E 2017, aí não sei. Mas o ponto é que eu estava olhando para uma empresa hoje, de um segmento que também tem muita aquisição de longo prazo, a empresa se multiplicou por várias vezes em termos de ativos e tudo isso. Eu não vou falar qual. E era completamente oposta à história. Nos últimos, com um track record de 2011 para cá, eram apenas dois ou três anos em que a empresa converteu o EBITDA em caixa. Então, tem alguma coisa meio esquisita na outra, entendeu? Quando você vê uma consistência, um número muito esquisito, aí você fica com receio, tá? Então, tem alguns fatores que são legais aí, por exemplo, esse múltiplo, mas a gente tem que analisar tudo dentro de um contexto, tá? Então, tem que ter cuidado, pessoal, porque tem por aí algumas empresas que fazem muita aquisição, mas se você nunca vir ou nunca vir gerando caixa, esquece. No longo prazo, você depende de algum otimista querer te comprar e que o mercado valor esteja na alta, tá? Herreira, todas as empresas que nós adquirimos, nós passamos no crivo de que ela tem que gerar caixa quase que imediatamente. Isso é um ponto importante aqui. Eu não trouxe aqui para esse live, mas vale a pena mencionar que todas as companhias que nós adquirimos, sem exceção, além de terem crescido, geraram ROICs investimentos expressivos e uma contribuição de caixa expressiva na companhia. Esse ano de 2017, 2018, foi um contrato de extrema dificuldade que veio dentro de uma adquirida nossa, a SmartCode, e aí nós realmente sofremos para dar conta desse contrato. Esse realmente machucou a empresa. O dia que esse contrato acabou, a empresa começou a subir. E é o que tem acontecido. Nós subimos um 2021 muito bonito, o 2022 será mais bonito, o 2023, os planos nossos também são excelentes. Você vai ver que essa conversão de EBITDA em caixa vai ser bem notada esse ano de 2022 aqui.